Tem uma loja JR System pra você que está precisando de computador. Aqui pertinho do Shopping Morumbi, é a loja do Brooklyn. Eles trabalham um sistema de parceria com a Xerox, com a Intel e também com a Philips. Você conhece essas empresas? Então você fica tranquilo com a qualidade dos produtos que você está levando. Com certeza. Está trazendo um preço bom pra gente? Vamos lá, é um preço antiguíssimo, hein? Vamos lá. É um microcomputador com processador Syrix, IBM, tecnologia MMX, com kit multimídia, aparelho de caixinha de som, monitor 14, digital, cola. Valor à vista, hein? 1,299. Gente, apenas 1.299 reais. É o preço pra vir correndo. Agora, você está precisando de um computador e não está com esse dinheiro? Eles estão fazendo financiamento. Isso, podemos parcelar até 16 vezes parcelas fixas. No caso, ficaria uma mais 15 de 125 reais. Olha, vamos dizer que não dá pra pagar uma prestação dessas? Você está precisando de um computador novo assim, com kit multimídia e tudo. Agora, vamos mudar um pouquinho, né? Não, mas temos tecnologia também Intel. Está com o tesouro Intel Pint1-2-350, na mesma configuração. Valor à vista, 1.899. Ou podemos parcelar também até 16 vezes parcelas fixas. Bom, você entendeu. Você está precisando de um computador? Corra pra cá, porque eles financiam em até 16 vezes. Na conta de qualquer equipamento, ganha... Um kit promocional pra fazer cartões, tá? Da MaxiCard. Você pode aproveitar e você deve correr com esses preços. São preços antigos. No horário de segunda a sábado, das 9 às 19, domingo, das 10 às 16. Isso. Tem três endereços. Aqui, pertinho do Shopping Morumbi, que é no Brooklyn, Rua Joaquim Guarani 105. Isso. Telefone 5360206. Tem no Tatuapé, Rua Tijuco Preto, 188. Que é pertinho do Shopping, metrô Tatuapé. Isso. Telefone 6193002. E aí, na freguesia do O, Rua Bonifácio, Cubas 4111. Isso. Telefone 8582890. Preços tão de arrasar, né? Preços antigos aqui na JR System.